Olá, e seja novamente bem-vindo aqui a mais um Quick Attacks, o seu quadro de notícias aqui da Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Kárez e hoje eu vim aqui para fazer uma novidade a jato, na verdade eu vim aqui basicamente hoje só para falar de TCG. A gente tem algumas novidades relacionadas à próxima coleção lá no Japão que vai sair, mas eu não vou falar sobre elas aqui. Eu vou só deixar aqui as imagens para vocês darem uma olhada e os links para vocês verem depois no site com mais calma, porque o que eu vim falar aqui na verdade é sobre a próxima rotação, o formato da temporada 2019 e 2020. A rotação foi anunciada hoje, quais serão as coleções que valerão após a rotação em si. E antes de chegar na parte mais dramática da coisa, eu vou só comentar aqui quais são as coleções que caíram. A gente tem quatro coleções principais que caíram, que foi a Sol e Lua 1, a Guardiões Ascendentes, Sol e Lua 2, Sombras Ardentes, a terceira coleção, Invasão Carmin, que é a quarta coleção e a Lendas Luminescentes, que era um mini set, que não tinha box nem nada. Enfim, essas cinco coleções estão caindo, só que diferente do que era comum, do que estava acontecendo nos últimos anos, das coleções caírem em setembro, dessa vez a rotação vai acontecer em agosto, dia 15 de agosto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Mundial de Pokémon, o Pokémon World Championships, vai já estar valendo essa nova rotação. Ou seja, a Sol e Lua 1, a 4, não vale para o Mundial desse ano, certo? As coleções que vão valer vão ser só Ultra Prisma, Luz Proibida, Tempestade Celestial, Trovões Perdidos, União de Aliados, e as próximas duas coleções que a gente sabe que vai sair até agosto. No caso, a Sol e Lua 10, Elos Inquebráveis, e também a Sol e Lua 11, que vai sair em agosto mesmo, que a gente ainda não tem o nome oficial em português, mas a gente sabe que nos Estados Unidos vai chamar Unified Minds. Além dessas coleções, a gente tem o Dragões Soberanos também, que é um mini set que saiu nesse meio tempo, e o mini set do Detetive Pikachu também vai ser válido para esses torneios. E as promos apenas da 94 para frente vão estar valendo, as promos Black Star. Agora, por que isso é um big deal? Por que eu estou fazendo esse vídeo, basicamente? A gente quer até fazer um cast depois sobre isso, especificamente. Não sei se a gente vai fazer ao vivo ou se a gente vai fazer gravação, não sei ainda e tal. Mas, por que isso é pesado? Porque tem muitas cartas que saíram no começo da Era Sol e Lua, que jogam até agora no formato e elas não foram reprintadas. Ou seja, essas cartas caindo, elas precisariam ser reprintadas nessas próximas coleções, até agosto, para elas poderem ser usadas. E entre elas a gente tem a outra bola, a gente tem a bola de ninho, a gente tem energia em color dupla, e isso tudo da Sol e Lua 1. Na Sol e Lua 2 a gente vai ver, tem o Ventilador de Campo, tem o Martelo Avançado, tem a Max Potion, tem o Fragmento Aquático, tem a Ladeira Brooklet, tem a Faixa da Escolha, tem a Maca de Resgate, que saiu na Sol e Lua 2 e na Sol e Lua 3 também, mas como essas duas coleções estão caindo, não importa. Tem a Corda de Fuga, isso só de cartas menores, porque se a gente for colocar aqui também, tem a Pluméria, tem o Guzma, tem o Kiauí, tem a Gardevoir, o Golizopode, que já não estava vendo o jogo já tinha um tempinho, mas tecnicamente tem. Tem a Energia de Contra-Ataque, tem o Bastão do Desejo, tem o Buzzbowl de X, tem muita carta que joga muito atualmente no formato, que vai estar caindo nesse próximo formato. Isso sem falar da própria Lenda dos Luminescentes, que tinha o Zoroark, que é uma carta que sempre faz top nos torneios e tal. Ou seja, muita carta vai estar caindo e a gente não sabe como é que vai ser esse torneio, no fim das contas. É bem imprevisível por enquanto. Lógico que a temporada oficialmente começa em julho, 1º de julho, então a partir daí as pessoas vão começar a ficar mais ligeiras, a partir da próxima coleção agora. O pessoal já vai começar a tentar, aos poucos, ir abandonando essas cartas antigas, que vão cair eventualmente no formato. Mas apenas a partir de 15 de agosto nos torneios oficiais que elas não vão estar valendo. E, obviamente, a partir do Mundial, o Mundial vai ser o primeiro torneio a comportar apenas essas novas cartas válidas. Então, eu fiz aqui um vídeo bem rapidinho, só para mostrar algumas cartas aqui, para falar para vocês isso. Eu estou em choque ainda, porque isso é muito ousado. Eu não sei se, assim, a lista oficial da Sol e Lua 10 já saiu, e não tem nenhum reprint, basicamente. O que a gente sabe é que vão vir algumas cartas alternativas depois, mas não vai estar nada que reprinte as cartas anteriores, essas que vão cair. E só se eles resolverem reprintar na Sol e Lua 11, que vai sair no comecinho de agosto, que aí certamente muitos dos itens podem voltar. Ultra bola, talvez possa voltar, alguma coisa assim. Mas a queda da Double é um choque. A queda da Double e da Counter são as duas cartas de energização, importantes hoje no formato. Então, a queda dessas e muitas outras cartas, que são quase essenciais agora, a Cerola, nossa, a Cerola, Gusma, cair e tudo isso é bem chocante. Então, basicamente é isso, gente. Eu vim trazer essas informações mesmo, e a gente pretende fazer depois um cast falando mais sobre isso e tal. Mas, por enquanto, eu quis fazer esse vídeo mais rapidinho, pra deixar todo mundo à par desses rolês, beleza? Bom, só nos resta dar as mãos e torcer para o melhor. Enfim, gente, no mais é isso aí. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Um abraço e falows! 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 Amém.